Sai, sai tocando Vai tocando, vai tocando Dá no Vitor, dá no Vitor Roda Vitor, roda Pede Vitor, pede essa bola Bate certo, hein Fica a mão Dá lá atrás, cara Tchau não, tchau não Tchau não Vitor Pedro, perdão no meio Perdão no meio, Pedro Vão lá, gatilha Vai, vai Fora 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 Vem O que é, papete?